Aê, mano! Ó! Eu gosto de morena tatuada, cara de bombido. E aí, Deus! Os moleque de cutin, ele patrocina, te empurravaram. Os moleque de lacός, ele patrocina, te empurravaram. Sarra na foto quarenta no meio do baile virai a treinada Sarra na foto quarenta no meio do baile virai a treinada O moleque de cutir e fazer cena de burra barra Sarra na foto quarenta no meio do baile virai a treinada Sarra na foto quarenta no meio do baile virai a treinada De chave bola os cã que é maconha que eu quero fumar De chave bola os cã que é maconha que nós vai transar Da caixa padona, a buceta pra cá 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 Eu gosto de morena, tatuado, cara de bonzido Os moleque de Gucci eles patrocinam e te empurravaram Os moleque de La Costa eles patrocinam e te empurravaram Sarra na foto 40 no meio do baile virai a treinata Sarra na foto 40 no meio do baile virai a treinata Sarra na foto 40 no meio do baile virai a treinata Os moleque de Gucci eles patrocinam e te empurravaram Os moleque de La Costa eles patrocinam e te empurravaram Sarra na foto 40 no meio do baile virai a treinata E chave bola os cã que é maconha que eu quero fumar E chave bola os cã que é maconha que nós vai transar Da caixa padona, você tá pra cá Da caixa padona, você tá pra cá Da caixa padona, você tá pra cá E chave bola os cã que é maconha que eu quero fumar E chave bola os cã que é maconha que eu quero fumar Da caixa padona, você tá pra cá 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 Da caixa padona, você tá pra cá